...memorada, mas dizei as suas palavras que ele está... No corpo e o sangue de Cristo, nos larga para a vida eterna. Amém. Esse é o momento da comunhão. É o próprio Cristo que se doa através da Eucaristia para estar presente na nossa vida. Você é convidada a participar desse momento, formando filas aqui no centro e nas laterais. Cantemos juntos o canto de comunhão. Amém.